Perches Music Yankee Boy Tem niggas atrás de mim, porque eu não sei Vem dar mais atrás de mim, porque eu não sei Cause I got the dream, nós tamo vindo é um dream O meu grupo tá sempre lindo, só tem os niggas no meu team Milho grupo de Angola, tudo que cantamos cola Ilumina-te tipo cola, não as drogas tipo coca Levamos bolinho para Angola, mesmo assim niggas ainda dizem que não Pusemos na moda a competição, também pusemos outro VIP Lisboa Enquanto tavas na pensão, não houve reforma nem separação Nesta rule dog também é rule life, hoje em dia baby tenta ser minha wife Raja-te a janta fielha com knife, nós tamo boda de tempo 2-5 Garrafa moé com pinto forte, o que faço não é certo, só pode ser Nike Tem niggas atrás de mim, porque eu não sei Vem dar mais atrás de mim, porque eu não sei Cause I got the dream, nós tamo vindo é um dream O meu grupo tá sempre lindo, só tem os niggas no meu team Oh my niggas, grani já não vão ver struggle no molde Não faz sentido se na conta não tiver dor Não faz sentido se o nigga continua broke Não faz sentido se a tua drip não tiver cold Tive de sair de novo, fake asses não aprovo Quase que perdi o foco, tive quase fica louco Agora toco mais no nobo, toco mais no fogo Já não é quebra o copo, dinheiro no norte não perde no topo Eles olham pro preço e dizem que é um roubo A dar energia no game, podem nos tocar com a lauca Não somos esses rappers nos sons tão whip Na vida é real tão na bauca I get this money in flip, bruh Mola está tão flick, tem muito hate na street Ainda sim continuo bem lead Tem niggas atrás de mim, che porque eu não sei Vem dar mais atrás de mim, porque eu não sei Cause I got the dream, nós tamo vindo é um dream O meu grupo tá sempre lead, só tem os niggas no meu team Oh my niggas, grani já não vão ver struggle no molde Não faz sentido se na conta não tiver dor Não faz sentido se o nigga continua broke Não faz sentido se a tua dream não tiver coke Não faz sentido se a tua dream não tiver Não faz sentido se a tua dream não tiver Não faz sentido se a tua dream não tiver Não faz sentido se a tua dream não tiver